Uma ambulância do SAMU e um ônibus bateram hoje pela manhã no bairro Porto Velho, aqui em Divinópolis. Segundo alguns motoristas, pode ter falha na sinalização, mas eu já ouvi gente falando que não tem falha na sinalização, que tá bem sinalizado, e já ouvi gente dizendo que não tá bem sinalizado. Então a gente vai tirar a dúvida agora nas imagens. Vamos conferir. A ambulância do SAMU e o ônibus ficaram bastante danificados. Pedaços dos veículos se espalharam pelo asfalto. O acidente foi no cruzamento das avenidas Brigadeiro Cabral e Gabriel Passos, no bairro Porto Velho, em Divinópolis, bem embaixo de um semáforo. O motorista do ônibus acompanhou o trabalho da polícia, mas não quis gravar entrevista. As informações iniciais que nós temos é que o motorista da Transídia deslocava pela avenida Brigadeiro Cabral, o semáforo encontrava-se aberto para ele, representado pela cor verde, segundo a sua versão. E ele foi acessar a avenida Gabriel Passos, instante que ocorreu a colisão com o veículo do SAMU. Funcionários do SAMU chegaram ao local logo depois da batida para retirar os materiais da ambulância que se envolveu no acidente. O ônibus da linha 03 estava com alguns passageiros na hora da batida, mas ninguém se feriu. A ambulância do SAMU retornava de um atendimento e seguia 100 pacientes para a base que fica na UPA. Ao passar por este cruzamento, por volta das 5 horas da madrugada, aconteceu a batida. O condutor socorrista e o técnico em enfermagem que estavam no veículo sofreram apenas ferimentos leves. Graças a Deus o dano foi só um dano material, o condutor está passando bem, já está lá no SISURG, já conversando com ele. Ele disse que estava correto, que o sinal estava aberto, sendo que ele não estava emitindo nenhum sinal luminoso porque a ambulância estava voltando de uma ocorrência, quer dizer, não tinha nenhum paciente dentro da ambulância. O Carlão, que é o técnico de enfermagem que estava tripulando a unidade de suporte básico, está bem, está na sala de remedição João de Deus, com a suspeita de fratura no membro superior direito. O ônibus foi levado para a garagem da empresa. Já a ambulância precisou ser rebocada. Nós temos a ambulância reserva, já tiramos todos os materiais dessa ambulância, passamos para a ambulância reserva e a equipe já está trabalhando no local, que é a base centralizada da UPA de Vinópolis. Percebeu nas imagens? Rodrigo, quando tiver uma imagem que mostra bem o cruzamento, vamos voltar lá, por favor, e também a questão do semáforo. Olha, até tem um pouco de sinalização, mas eu acho que dá para melhorar. Dá para melhorar. Mesmo porque o semáforo, as luzes estão uma aqui, uma ao lado da outra. Uma ao lado da outra. Se você pegar essa luz aqui e colocar aqui no poste, tem embaixo aqui também? Ou é só de pedestre? Se tem aqui, então já não tem como. Bom, então pelo menos tira essa daqui, reforça aqui, mete luz aqui no poste e pronto, porque tem tachão aqui também. E o tachão mostra aqui que é a curva. Só que, detalhe, a ambulância aqui, quem está vindo aqui, achou que estava aberto, passou direto. Tem que prestar atenção. Aí é uma questão de atenção do motorista. Dá para reforçar o tachão aqui? Dá para reforçar. Dá para mudar lá o lugar onde está a luz? Dá para mudar. Mas o motorista tem que ter muita atenção. Tem que ter muita atenção. Se não tiver, não adianta. Infelizmente, os acidentes acontecem porque geralmente alguém falha. Alguém falha. E eu falei essa semana, inclusive, que todos nós estamos, de certa forma, sujeitos. Olha aí. Aí dá para ver melhor. Dá para ver melhor. Aqui está verde. Enfim, dá para ver, né, gente? Dá para ver. Agora, dá para mudar aqui, dá para reforçar aqui. Coloca bem aqui, porque as pessoas vão ficar atentas. Vão olhar só aqui. Enfim, se o motorista vier aqui e ver que está vermelho e querer parar, menos mal. Porque ele só pode virar. Não vai ter acidente. Agora, se passar direto, pode bater de frente. Inclusive, quase que a equipe flagrou lá um acidente envolvendo uma moto. Sempre tem acontecido acidente. Então, é coisa simples de fazer. Dá para melhorar, mas o motorista também precisa ter atenção.